Comprinhas da senhora Shein. Sim, senhora. Você gosta da Shein? Já deixa um like bem cheiroso, bem bonito, bem maravilhoso. Aqui nesse canal tem uma playlist aqui só de vídeos de comprinhas da China. Então se você gosta de tipos de vídeos, já vai lá, já segue a nossa playlist, tá bom, minha amiga? E bora começar. Bem, tem mais coisas da Shein que chegaram, mas tá lá em casa. Pode passar, senhora moto. Se eu não gravasse agora, a gente não ia gravar mais. Então o que eu vou fazer? Tá chegando mais coisa da Shein no correio. Eu acho que essa semana já chega. E aí o que chegar agora, eu junto com esse que tá lá em casa e gravo pra vocês, tá? Eu preciso liberar essas roupas aqui, inclusive as meninas estão me cobrando. Porque se tem roupa delas aqui também, elas falam, mãe, eu quero usar minhas roupas da Shein. E eu precisava gravar. Então assim, não tenho muitas peças, mas semana que vem eu vou gravar outro vídeo com a que tá lá em casa e que tá chegando no correio. Tá bom? Tá ótimo. Bora começar. Tá. Bem, Shein Kids. Você sabe que eu compro muitas coisas da Shein Kids, né? Esse daqui... Deixa eu ver. Ah, é muito linda! Na verdade, eu comprei pra mim essa calça, mas ela ficou muito pequena porque eu engordei uns quilinhos. E aí eu dei pra Emily, que é uma calça social. Olha só. Tem esse cintinho lindo aqui. E ela é uma calça social, ó. Um tecido muito bom. Ela é justinha assim na barra. Ficou lindo no corpo da Emily. Foi a coisa mais linda. Ó, ela já usou. É assim. Cheira de novo. Tá com cheirinho de novo ainda. Ela usou uma vez só pra ir pra igreja. E ó. É linda a calça. Linda, linda. Tem uma coisa suja aqui pra gente montar. O tecido é muito bom. É um tecido bem bonzinho. Deixa eu olhar pra vocês verem aí, ó. Grossinho, sabe? Eu achei muito, muito bom esse tecido. E ficou lindo no corpo dela. Esse tamanho aqui é o 12, 13 anos. Geralmente eu compro 14, 15 anos. Eu sempre comprei esse de 12, 13, gente. Não sei por quê. Porque era pra ser minha essa calça pra eu tocar. Mas ainda bem que não serviu em mim. Porque ela tava precisando de calça social mesmo. E ela gostou dessa daqui que é raro. Que adolescente é um saco pra comprar roupa. Tá? É um saco. Não tem bicho mais chato que adolescente pra tudo. Entendeu? Aí ela gostou. Falei, ótimo. Então é sua, fica pra você. Linda. Essa calça foi super baratinha. Eu comprei na promoção. Aliás, tudo que tá aqui eu comprei na promoção. Relâmpago da She. Aí tem essa blusa linda que eu já usei também, ó. É uma blusa de frio. Que eu comprei. Eu vou usar na Santa Ceia. Porque lá na minha igreja, de Santa Ceia, a gente da orquestra usa uniforme. Blusa branca e calça ou saia preta. Inclusive até sujei de base. Eu não, né? Minha amiga sujou de base. Eu já usei ela, essa blusa, ó. Mas eu queria mostrar como que ela é linda, olha. Ela é assim, com esses desenhinhos, assim. Calma aí. Ó. O tecido dela, tá vendo? Dá até um negócio na câmera. Ó. Ela é muito, muito, muito bonita, ó. E ela é comprida, tampa o bumbum, sabe? Ó. Eu gosto muito de blusa, assim, que tampa o bumbum para a igreja. Coloca uma saia, uma calça. Uma saia com calça, ela fica bonita. Tampa o bumbum, que eu gosto bastante. Ela tem um rachinho aqui no meio, ó. Fica estilosinho. Esse rachinho. Linda. Linda, linda essa blusa. Vou botar pra lavar, porque minha amiga sujou de base aqui, ó. Eu espero que saia essa base, mas eu acho que vai sair sim. De convergente, sai. Linda essa blusa da Shein. Eu amei de paixão, principalmente por ela ser mais compridinha. Eu gosto bastante para ir ali à igreja. Aí, esse daqui é o quê? Eu nem lembro mais dessas roupas, juro. Não lembro mais o que tem aqui. Essa daqui é uma blusinha fininha, de manga comprida. Linda. Olha só esse detalhe, gente. No corpo ela fica mais bonito, tá? Aí vai ficar um pouco confuso pra vocês, mas no corpo ela fica muito bonito. Eu vou ver se... Eu vou tirar umas fotos pra colocar no... Pra avaliar, lá na Shein. Se eu achar ela, eu vou colocando do outro lado pra vocês, ó. Ela fica linda no corpo, tá? Comprei. Eu até tinha esquecido dela mesmo. Ela é bem fininha. Ó, ela é fina. Ela não é grossa, não. Tá vendo? Pra ver o outro lado, ó. No cabelo. Ela é fina, mas ela é bonita, sabe? Usa com blazer mais grosso, assim. Fica bem bonito. Um casaco. Amei essa blusa. E foi super barata essa blusa aí. Esse daqui... Ah, é das meninas. Das crianças também. Da Ellen. É uma blusa de frio. Shein Kids. Bem quentinha, ó. Ela é veludinha, assim, ó. Tá vendo? Cinza. Dona Ellen é essa, ó. E da Emily, né? Elas revésam roupa entre elas. É compridinha, assim, também, ó. Pro inverno agora. Elas vão usar bastante pra ir pra igreja, pra passear. Estamos planejando uma viagem de inverno. Eu vou com viagens de inverno. É nas férias delas, né? Ó, muito linda essa blusa. Ela é bem quentinha, ó. Felpudinha, assim, sabe? Gostosa. Bem quentinha mesmo. Só com o casaco por cima, fica ótimo. E por último, dessa leva, porque tem uma outra leva, é pras meninas também. Só que eu acho que ia ficar muito curto nelas. Eu não achava que ia ficar tão curto, né? Eu não sei como é que elas vão usar isso. Não sei. Ó, é um cropped de manga comprida. Tá vendo? Mas, olha, gente, eu achei muito curto. Elas não viram esse ainda. Tô pensando em nem mostrar pra elas, mas elas não sabem. Porque tá frio, gente. Tá frio? Não precisa usar com a barriga de fora, nesse frio. Porque na foto, parecia que era mais comprida. E quando chegou, ó, a manga é bem longa, tá vendo? A manga é comprida mesmo. Mas essa parte aqui, ó, eu achei muito curto, gente. Ai, não. Não sei. Não sei se elas vão usar isso daqui. Não, elas não viram ainda. Não, não viram. E é tamanho... Que tamanho que é esse? 36. É o size, é o P. Então, assim, é muito linda, ó. Bem bonitinha, tá vendo? A manga é bem longa, deve tampar a mão. Mas eu acho que a barriga ia ficar muito, muito de fora. E tá frio, né? Tá frio e também, assim, tá aparecendo muito, assim, mas... Adolescente é terrível, né? Quem tem filho adolescente, comenta aqui embaixo. Gente, é uma fase, assim, muito complicada. Assim, as minhas filhas... Eu até queria fazer um vídeo sobre isso. Se vocês querem um vídeo sobre isso, vocês comentam aqui embaixo. As minhas filhas, eu não tenho o que reclamar delas. Elas me obedecem. Eu acho que da criança obedecer, do adolescente obedecer, gente, já é meio caminho andado. Porque adolescente, tô percebendo, né? Conhecendo agora esse mundo, adolescente é como? Eles têm razão em tudo. Os amigos são mais importantes, né? Do que a gente. O que os amigos falam vale mais. É da fase. Não adianta que é da fase, entendeu? Então, assim, eu ainda, assim, tô ali no lucro porque elas me obedecem. Elas me contam tudo. Até porque elas sabem que se elas não me contarem, Deus me mostra. Porque Deus mostra mesmo. Elas sabem disso que Deus me mostra as coisas. Então, elas contam. Mas, igual, com roupa. Pra elas, já não tem nada a ver. Não, mãe, não tem nada a ver com essa roupa. Eu não gosto, gente. Eu não gosto. Mas até você colocar na cabeça do adolescente que seu corpo tá uma mostra. Tá frio. Não tem porque você ficar mostrando a barriga, dizendo que tá frio, gente. Cadê as mães de adolescentes? Comenta aí. Eles não entendem. Embora, eu não posso reclamar, não. Porque eu já fui adolescente e eu era assim. Era calor, era frio. Eu gostava de colocar blusa. Não, na época não era cropped. Era blusa normal. Mas nas nossas calças, na época, era cintura baixa. Lembra? Bem baixa. E aparecia um pouco da barriga. E eu gostava de mostrar um pouco da barriga. Não vou mentir. Mas esse tamanho de cropped, gente, é um palmo assim, ó. De barriga pra fora. Então, não sei. Elas ainda não viram essa roupa. Então, não sei se eu vou dar pra elas. Mas é bem bonitinha, né? Ó, é bem bonitinha. O tecido é tipo um moletomzinho, ó. É um moletomzinho. Eu gosto dessa cor. Também acho bonitinha essa cor, ó. A costura é bem bonita. Mas a barriga fica muito de fora. Enfim. Não sei o que será. Mas eu vou falando pra vocês. Ó, essas foram as comprinhas dessas semanas da Xen. Tá? Semana que vem, como eu disse, vai chegar mais. Já tá chegando. Já tá aqui pra um centro de distribuição. Vindo pro centro de distribuição São Paulo. Então, provavelmente, semana que vem já tem. E aí, eu vou juntar com essa outra comprinha. Que são roupas que eu já tô usando, inclusive. Que tá em casa. Se tivesse aqui, eu já tinha gravado junto. Mas eu junto de lá com daqui lá de casa. E a gente grava. Eu gravo pra vocês semana que vem. Certo, minha amiga? Comenta aqui o que vocês acharam dessas roupinhas. São roupinhas simples. Vocês viram. Nada demais. Roupinha pra bater mesmo. Pra usar. Pra ir pra igreja. Pra ir passear. Comenta aí o que vocês acharam. Tá bom, minha vida? Como eu disse pra vocês, tem playlist aqui. Com vídeos de roupinhas da China. Tem AliExpress. Mas agora tem mais Shen. Que é onde eu foquei mais, né? De uns dois, três anos pra cá. Eu já tenho comprado na Shen. Então, se você gosta, é só assistir. E aí, a gente vai no meu Instagram. Também tem alguns vídeos. De comprinhas da Shen. Tem um destaque explicando como eu compro na Shen. Então, se você tem Instagram, vai lá. Que eu acho que eu vou te ajudar. E é isso, minha amiga. Um beijo nesse coração lindo da minha vida. Tô muito feliz de poder estar conseguindo gravar um pouquinho pra vocês. Essa semana, a gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Eu nunca esqueço de vocês. Lembre-se sempre disso. Beijo nesse coração cheiroso. E até o próximo vídeo.